Olá, boa tarde. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai devolver ao Tesouro Nacional R$ 33 bilhões. Os recursos vão ser utilizados para abater dívida pública. Até o fim do ano, existe a previsão de que o banco devolva mais R$ 17 bilhões para o governo federal. O crescimento da arrecadação federal em agosto fez o déficit primário cair no mês. Segundo o Tesouro Nacional, as contas do governo central, que incluem Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, fecharam agosto com resultado negativo de mais de R$ 9 bilhões. O déficit é 52% menor do que o registrado em agosto do ano passado, que foi de R$ 20 bilhões. O déficit primário é o resultado negativo nas contas públicas antes do pagamento dos juros da dívida pública. No acumulado de janeiro a agosto, o déficit já está em mais de R$ 75 bilhões. Conseguir crédito é fundamental na hora de abrir ou ampliar um negócio. E para incentivar o empreendedorismo, o governo aprovou o aumento de recursos disponíveis para empresas de diferentes setores no Centro-Oeste. O repórter João Pedro Neto mostra agora como os empréstimos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, ajudam a movimentar a economia e gerar empregos e aumentar a renda na região. Há quatro anos, esse empresário começou, junto com outros sócios, uma trajetória de sucesso. Abriu o primeiro restaurante do que viria a se tornar uma rede popular no Distrito Federal. O negócio deu tão certo que hoje as lojas estão se multiplicando pelo país. A gente conseguiu aí no cenário nacional, está indo para 37 operações aí a nível Brasil. Então, realmente, é um negócio que começou pequeno e hoje já tem uma... já estou tomando uma proporção que realmente a gente não imaginava lá atrás, né? Para impulsionar o negócio, os empresários recorreram a financiamento de um fundo que oferece condições diferenciadas e é administrado pelo governo federal, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Então, ele foi muito importante para o início do negócio e até hoje é muito importante para a expansão desse negócio por conta dessa taxa de juros baixa. Então, é o dinheiro mais baixo que a gente consegue no mercado para captar. Um outro ponto importante no FCO é a carência para início desse pagamento. Todo mundo sabe, todo empresário, que é muito difícil o investimento inicial e até você pegar ali e depois chegar ali no payback do negócio, né? E nessa semana, o governo aprovou um pacote de medidas para ampliar ainda mais o acesso a crédito por empreendedores do Centro-Oeste, como o Bruno, por meio do Fundo Constitucional. Uma delas aumenta em 50% o limite do valor de financiamentos em operações de custeio ou de capital de giro. Para microempresas, esse limite de empréstimo salta de R$ 90 mil para R$ 135 mil, mas pode chegar a R$ 1 milhão e R$ 200 mil para empreendimentos de maior porte. Também vai dobrar o limite para a compra de gado, passando de R$ 1 para R$ 2 milhões. Será possível ainda financiar a compra de caminhões ou furgões novos ou usados e pegar empréstimos em áreas como energia e defesa? Para este ano, a previsão é de mais de R$ 10 bilhões de reais em investimentos. Se compararmos 2016 com 2017, teve uma evolução, um incremento de 83% de contratações. O DF evoluiu bastante, o Goiás, Mato Grosso do Sul, todos os três estados e o Distrito Federal. A evolução é muito grande. Cada empresa, seja pequeno, grande ou médio, cada acesso que ele acessa a esse recurso está gerando emprego, gerando renda e, volto a dizer, mantendo quem está empregado. E os interessados em pegar empréstimos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste devem procurar agências de fomento e bancos da região. A lista das instituições financeiras credenciadas pode ser consultada em www.sudeco.gov.br. O Brasil acredita que, em maio do ano que vem, o país seja reconhecido como livre de aftosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, acredita que esse reconhecimento vai ajudar nas explotações brasileiras e vai alavancar as vendas da carne suína, que é a proteína mais consumida no mundo. E para aumentar o consumo interno de carne de porco, os produtores promovem, em parceria com o Ministério da Agricultura, a quinta Semana Nacional da Carne Suína. A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. Confiança na produção profissional e eficiente, segurança, preço acessível e, claro, o sabor, são algumas das qualidades que conquistam os consumidores. A carne do porco foi muito marginalizada há algum tempo. Hoje é uma proposta, não é? Inclusive a gordura, a própria carne, a banha do porco, ela substitui qualquer óleo hoje. Mas mesmo com tantos atrativos, no Brasil a carne suína ainda não é uma preferência nacional. Em países da Europa e Ásia, o consumo anual de carne de porco chega a ultrapassar os 60 quilos por pessoa. Já no Brasil, 15 quilos desse tipo de carne ao ano é a média por habitante. O volume é menor que a metade do consumo de carne bovina e um terço da de frango. Para mudar essa realidade, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, com apoio do SEBRAE e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realiza a Semana Nacional da Carne Suína, uma ação para romper preconceitos e conquistar cada vez mais consumidores. Esta é a quinta Semana Nacional da Carne Suína, e o foco é destacar a qualidade e dar mais visibilidade aos cortes e derivados e às vantagens do preço nos supermercados e pontos de venda. A iniciativa chamou a atenção dessa dona de casa, que pôs no carrinho uma peça de lombo. Ela está a um preço bom, está até melhor do que a carne de bovina. As ações da semana foram lançadas em São Paulo, em evento com a presença do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Na opinião de Maggi, além de aumentar o consumo interno, é fundamental ampliar as vendas para o exterior. O Brasil é o quarto maior produtor desse tipo de proteína e tem um mercado muito grande no Brasil e a gente participa na exportação com pouco. Nós não deixamos nada a desejar, em nenhuma hipótese, em tecnologia, em sanidade, em genética. O nosso produto, como disse o ministro, é o melhor do mundo. O potencial de sucesso da carne suína no país pode ser visto neste restaurante especializado no centro de São Paulo. Nos fins de semana, a espera aqui chega a ser de três horas, mas os frequentadores nem se importam. Tenho certeza que o brasileiro, ele é apaixonado pelo porco, talvez ele não soubesse. Vai saber agora. Vai saber já. Representantes dos nove países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa estão participando do Exercício Felino 2017. A operação acontece até amanhã na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Cada exercício da série Felino funciona em ciclos com a duração de dois anos. O objetivo é treinar o emprego das tropas em operações de apoio à paz e de ajuda humanitária. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto